Por bem começar o ano de 2020, nós vamos falar de música. Vamos falar de música para a gente começar o ano no ritmo certo. Quais são os principais instrumentos de música em francês e como eu falo sobre esses instrumentos? Então, nós vamos tudo a bordo, os instrumentos de corda, os instrumentos de corda. Por exemplo, a guitarra. Cuidado, guitarra em francês é violão, não é uma guitarra. Como eu falo guitarra, então? Uma guitarra eléctrica. Então, guitarra ou guitarra eléctrica. O violão. O que é o violão? Se você chegar em algum lugar e falar jeju do violão, não quer dizer violão, mas um violino. Um violino, a gente fala um violão. Temos ainda a contrabasse, contrabasse e o violoncelo. Qual é, por você, o instrumento de corda preferida? Écreve-me aqui nos comentários. E eu continuo. Para continuar, temos agora os instrumentos de sopro. A souffle. Os instrumentos de sopro. Como a fluta. A fluta transversal. A harmonica. O saxophone. Presta atenção. O saxophone. O saxophone. O tuba. O tuba. A clarinete. A clarinete. E a trompete. E a trompete. E então, para os instrumentos de sopro. Qual é o seu instrumento preferido? Escreve-se aqui em baixo, nos comentários. Temos ainda alguns instrumentos que são percussivos. A percussão. A gente pode dizer uma bateria. Um tambor. Xilofone. Xilofone. E dois instrumentos que eu não coloquei nas listas anteriores. Mas que são fundamentais também. L'harp. Arpa. E le piano. Le piano. Agora, Elisa. Como eu falo que eu toco um instrumento? Aí, eu preciso usar o verbo jouet. Jouet. Que significa brincar. Ou jogar. No sentido de se divertir. É a mesma coisa que em inglês. Em inglês, a gente usa o verbo to play. E em francês, o verbo jouet. Então fica, je joue du piano. Je joue de la guitare. Je joue des instruments. Então, se você usar o verbo jouet. Conjugado em qualquer pessoa. E em qualquer tempo verbal. E usar a preposição de la. Ou du. Ou de. É só você completar com o instrumento que você quiser. Vamos ver então, só pra gente terminar. Como a gente conjuga no presente o verbo jouet. O verbo jouet é um verbo bem simples. Porque ele é do primeiro grupo. Ou seja, ele termina com ER. Então você vai simplesmente substituir o ER. Pelas terminaisons. Pelas finais correspondentes. E. 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 O. S. E. Z. E. N. T. Vamos ver? T. Eu jogo o piano, você joga a guitarra, ele joga a percussão, ela joga a harmonica, nós jogamos instrumentos, você joga a clarinete, ele joga o tambor, ela joga o saxofone. E então, quais são os instrumentos que você sabe jogar? E escreve aqui em baixo nos comentários e eu te encontrei no próximo episódio. Tchau, tchau! E não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, vende!